A Jordânia realiza nesta quarta-feira eleições legislativas para escolher a nova Câmara Baixa do Parlamento. Os colégios eleitorais abriram nesta manhã para os cerca de 2 milhões e 300 mil cidadãos que se registraram anteriormente, o que as autoridades consideram uma baixa participação popular. Mesmo assim, o governo jordaniano declarou feriado e convocou 47 mil policiais para garantir a segurança da jornada de votação. O mecânico Ayman Sharaf disse que decidiu boicotar as eleições porque não acredita em mudanças e considera os parlamentares uns inúteis. Cerca de 1.500 candidatos disputam 150 cadeiras na Câmara Baixa, a única eleita por voto popular, já que o Senado é escolhido diretamente pelo rei Abdullah II.